Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que é Lá, Dó sustenido, Mi e Lá, Sol, Sol, que é Sol, Si, Ré e Sol. Aí eu faço um Fá sustenido menor, que é Fá, Lá, Dó sustenido e Fá sustenido, um Mi menor, que é Mi, Sol, Si e Mi e o Ré de novo. Então, já que eu falei todas as notas, agora fica bem mais fácil. Você vai fazer... De novo. Gente, eu estou fazendo de uma forma mais fácil para vocês aprenderem, tá bom? Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Lá, Sol, Fá. Certo? Ok? Aí você vai arrematar aqui, ó. O Lá. O Sol. Isso aqui é para você que já toca um pouquinho, ó. Lá, Lá no Lá, com Lá, Dó sustenido. Sol, com Sol e Si, Fá, E, Mi, com Mi, Sol. Ah, Thiago, mas esse monte de dedo ele está me complicando. Você pode fazer assim, ó. Ou se não, você pode fazer. Dentro da mesma escalinha. Então, vou fazer... Mostrei o jeito mais complexo. Agora eu vou fazer o jeito mais fácil. Aí você vai para a sexta vaga. Dó, com Lá, Si com Sol, Lá, Dó com Lá, Si com Sol, Lá com Fá sustenido. Sol e Mi, Mi, Ré com Fá sustenido. Então, aqui, com essa música, com essas coisas, você aprende, ó. Você aprende a abrir mais a mão, tá? A tocar com a mão mais aberta. E vamos tentar usar esse... Esquece de usar só esses três dedos. Use aqui, ó. O Mindinho e o de cá, tá? Então, de novo. Nasci lá na cidade e me casei na serra. Minha Mariana, minha salada e morro. Um dia estranho, meus carinhos, querida. Diz adeus, Mariana. Já vou embora. Se aprendeu mais uma música comigo, volte o vídeo de novo e vai olhando cada pedacinho que você vai conseguir tocar. Qualquer dúvida, mande um e-mail para ThiagoG de Moraes, arroba gmail.com e compre o seu curso em aula de sanfona. Ajuda esse pobre sanfoneiro a vender mais aulas e ajudar mais pessoas. Inscreva-se no canal e dê um curtir. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado.